Fala pessoal, boa tarde. Pessoal, tá chegando uma surpresa aí pra nós aí da Valtra de novo, tá? Estão trazendo um trator aí pra nós pra teste, eu não sei qual que é o trator, mas diz que tá chegando aí, né? Eu tô aqui na casa aqui da fazenda aqui, eu tava almoçando aí agora, né? E estou aqui deitado ali esperando eles chegarem, tá bom? Então assim que eles chegarem a gente vai ver o que é que eles trouxeram pra gente aí dessa vez. Valeu! Pessoal, lembrando aí do nosso parceiro DigiPower, tá? Se você tá precisando aí reprogramar a sua máquina agrícola, o seu carro, a sua caminhoneta, tá? Querendo mais potência, mais torque, mais economia de combustível, procura os nossos parceiros aí, DigiPower. Pessoal, eu tô aqui esperando aí do trator chegar, o Fernandinho vai dar uma lavada ali na colheitadeira. Falei pra ele bater uma água lá por baixo, tirar umas palinhas lá, que mais uns 15, 20 dias aí nós já tá indo com ela lá pra primeira área de colheita de milho, tá? Então, já vamos dar um tratinho nela, limpar a gabine, deixar tudo certinho. Enquanto isso eu vou tirar um cochilo aqui, já já o trator tá chegando por aí. Pessoal, o Fernandinho aí, ó, dando um talento aí na S540. Tirar a palinha, ó, né? Uma lavadinha, vocês já veem aí que já fica tudo novinho, né? Só que assim, não estamos lavando com sabão nem nada, é só pra tirar o excesso de sujeira mesmo, porque ela já vai trabalhar daqui 30 dias. Então não tem necessidade de você caprichar nessa lavagem já, porque não é uma lavagem pra guardar, tá? Só pra tirar o excesso de sujeira mesmo. Tem que jogar umas pedras aqui, pessoal, no chão aqui, ou a hora que o capim formar de novo, né? Vai ficar bom aí, porque senão faz muita lama também. A plataforma ainda tá aí, a gente ainda não guardou ela e nem lonou. Vai fazer isso essa semana aí, terminando da gente plantar a mandioca ali. Vem aqui, já joga mais uma aguinha nela já, tira a poeira e vamos cobrir ela de lona e vamos largar ela por aqui mesmo, né? Mais uns 15 dias aí, é que nem eu falei, a gente já tá levando pra colher já, então não vai dar tempo de guardar certinho. Pessoal, o senhor Gilberto vem aqui. Tô chegando aí com o trator aí que a Valtra tá mandando pra gente, eu não sei qual trator que é ainda, tá? A gente vai ver aí qual que é que tá chegando aí pra gente fazer uns testes. Tchau, tchau. 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 setembro de 2017 entrou a linha A no lugar da linha BM, tá? Então hoje você não encontra mais o BM0 para vender e sim a linha A, tá? Pessoal, agradecer aí de novo, né, o grupo Cato, tá? Comercial Agrícola de Paranavaí, tá disponibilizando os equipamentos para a gente poder gerar conteúdo para vocês aí, né? Eles não têm obrigação nenhuma de mandar, mas eles também são apreciadores aí do trabalho nosso no canal, tá? E mandaram aí esse A134 para a gente tá fazendo um teste com ele, experimentando e mostrando para vocês aí os prós, os contras, né? Se o equipamento é bom, se tem um bom custo-benefício, tá bom? Então assim, hoje vocês vão ver aí só a chegada do nosso A134, tá bom? E amanhã eu vou fazer um vídeo completinho explicando todos os detalhes desse trator aí, que eu acho que hoje nesse porte de trator, né? É uma excelente opção aí para você estar cotando, tá bom? Então valeu e até o próximo vídeo. E amanhã eu vou fazer um 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 vídeo.